Senhoras e senhores, estamos aqui com o cabelo, o Valderrama, o Birubiru, a galera comentou bastante aí, né, o Garra? O cabelão tá gigante e as defesas tão insinuantes. Mano, a grande fase voltou, né, Garrão? Tá pegando tudo e o Black Power do Garra, vamos dar uma diminuída porque a galera tá comentando que tá até difícil de ver o Garra, né, mano? Só tá tendo cabelo. Vamos deixar um Black Power aqui um pouco mais curto e seguindo o que vocês comentaram, né? Pela primeira vez, vamos deixar raspado aqui do lado e colocar uma lista, né, mano? Uma lista pra ficar um penteado diferente aí pro goleirão do Garra. Não vou querer mudar chuteiras de Adidas, muito menos a Luva, porque tá dando sorte. Se der azar, a gente troca. E dá uma conferida que hoje tem o Furacão na 11ª rodada. E depois, amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Será que finalmente a gente vira titular na Celesta, mano? Fazemos nossa primeira partida. Temos ainda Libertadores. Curicó unido é o adversário das oitavas, que inclusive tem Palmeiras e Aliança Lima. Tem o Furacão versus Huracan. Tem ali, mano, o Internacional e o Ginásia, que era do nosso grupo. Tem o Fortaleza e o Boca lá no La Bombonera e o Corinthians contra o Olimpia. Pode ter Mirasol e pode ter Grêmio também. E nesse climão, nesse climaço, jogando aqui na Arena do Grêmio. Entendi nada, velho. Tá escrito Arena do Grêmio, mas é a Arena do Furacão. Vamos pra mais um jogão do Brasileiro. Tá, mano, a série tá curtindo ela de verdade. Então, fortalece o trampo, quer mais e mais vídeos todos os santos dias. Já tem, querem dois? Deixa muito like nesse vídeo. E se você é novo, seja muito bem-vindo. Caiu dos de paraquedas, já desce aí o dedão no like. Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. Vamos lá, Garrão, hein? Agora, galera, deixa aí nos comentários. Não tá sendo só cabelo, né? O Garra tava franzindo. Agora tá um penteado um pouco mais curto pra dar a aparência ali do paredão. Aí o Coelho, cruzamento perigosíssimo. Bola no Christian. Vai sobrando com o Alex Santana. Ele pode bicar no gol, ó. E é o que ele manda. Uh, Felipe Melo tira. Bola volta aí com o Garra, segura firme paredão. Vamos sair esticada lá na ponta esquerda. E a primeira chegada do Flusão. Pode ser um a zero, meu irmão. Vamos lá nessa bola lançada. Defende, goleiro. Uh, não defende. Mas a bola também não vai no gol. Tem o Coelho, tem bola na área. Bateu em cima aí do nosso lateral direito. É escanteio, hein? Vem bola, vem bola queimando. O Samuel Xavier revitou ali o cruzamento. Mas agora eles têm com uma bola parada, hein? O Coelho prefere curtinha no Alex Santana. Aí já chegou, levantou, fechadinha. Felipe Melo tira e o Ganso completa. Tem o Hugo Moura chegando. Abriu essa jogada para o Coelho na área. Cruzamento pedreira ali. Mas o Flusão tira. Alex Santana de novo, ó. Vamos ficar ligados que só vai no chuveirinho o furacão. Impressionante, mano. Eles só jogam com cruzamento na área. Vem mais um, ó. Olha o Coelho. Dominou, vai para cima do Ganso. Paulo Henrique Ganso jogando muito nesse time. Está se dedicando. Bola ali no canto, está com garra. Já vamos bater lá na direita. Olha que bolão do garra, velho. Ligamos o contra-ataque. Furacão chega com o Cauã. Aí é perigo, hein? O Jorge já está na marcação para não deixar o cruzamento. Ele toca no Hugo Moura, recebe de volta. Agora tem espaço, mas demorou, né? Furacão está segurando muito a posse de bola. Vem chute em cima da nossa marcação. Mais uma bola, bate em cima de novo. Furacão pega toda a segunda, hein? Impressionante como toda bola sobra para os caras. Tem falta ali no Alex Santana e tem bola direta. Ele manda! Ela passa triscando o travessão. O garra fez aquela jogada de visão mesmo, né? Ele nem pulou. Acreditou que não ia no gol e realmente não foi. Luzão volta a atacar depois de um longo tempo. Tem bola tirada, tem bola sobrando. Capricha, André! Par, mano. Chutar não é o forte do André. Lançamento para o Romulo. Matou ela na caixa. Vai encarar nada. Mandou fechada. Alex Santana. Olha o Furacão tentando dois minutos para o fim. São os acréscimos aí do juizão. O Christian volta mais ainda com o Hugo Moura. Vamos lá, time. Fecha a fusão. O empate fora de casa está excelente. Bola cruzada é nossa. Bica, mano. Manda para frente. Pim de papo. Vencemos? Não. Mas conquistamos um pontinho na Arena da Baixada. Esse resultado foi importante para a gente permanecer ali em nono, mas muito próximo do G4. E chegando até o G6 já vai para uma pré-Libertadores. E agora, hein, rapaziada? Brasil versus Inglaterra será? Será titular? Não. Banco de novo, mano. Tá difícil a gente ter uma vaguinha, hein? Adriano Reis está sendo o goleiro titular. E é a seleção que tem o bruxo, né? Ronaldinho Gaúcho está ali na parada. Olha esse Adriano, vai. Tem 93. É difícil competir com ele. Brasil tomou 2x0. E de certa forma, eu sequei o Brasil para a gente ter uma chance. Mas não foi dessa vez. Talvez quando a gente atingir os 80 de over. Brasil empata com a Espanha 1x1. Só vem Libertadores no Maracanã agora. Libertadores. Com essa música vai todo mundo no climaço. Vai lá, garrão. Pega tudo, meu irmão. Primeiro jogo em casa. A gente tem que vencer com uma boa diferença para jogar tranquilo lá no Chile, né? Que é de onde o Curicó Unido é. Já temos aí a primeira chegada. O tapa de lado vai caprichar no cruzamento. Prefere voltar, hein? Tem jogada. Preparou o chute. Cruzamento. Bola vem por cima. Era a chance aí do Alan. Só lembrando que no último episódio o Garra fez os dois primeiros gols da carreira. E foram golaços, né? Um deles decidindo aí na liberta na fase de grupos. Aqui o time vem. E mais uma cabeçada fora. Já estamos no segundo tempo. Olha o Curicó. A melhor chance do jogo veio nos pés dos caras. Numa falha grotesca ali do sistema de marcação do Flusão, ó. Deixou essa bola passar entre as linhas. Eram três jogadores da frente. E o cara saiu sozinho. Temos aí o escanteio. Ganso bate curto. É jogada ensaiada. Cruzamento. Tá dentro do Flusão, do Flusão. O John Arias. O Arias sobe. E sobe livre. Porque, olha, ele deu um passo pra trás. Tirou a marcação. Na verdade foi gol contra. Parece que bateu ali no camisa sete. Mas deram, né? O gol pro John Arias. E tem Fluminense na sequência. O Curicó deu uma partida pra frente ali, ó. Deu um certo espaço pra gente planejar o ataque. Bola do Ganso pro Alan. Pro Alan. Pra botar dentro da rede o segundo do Flusão. Vamos abrindo uma grande e excelente vantagem pro jogo da volta. Olha a batida. Goleirinho ali. Mão de... Como chama? De canguru, vai. Ele não esticou o braço. Mais uma do Curicó. Inversão sensacional. Olha aí o domínio. Tá dentro da área. Tá na nossa. Que defesa. Que milagre. Vamos, Gabriel Garra. O Gabi Garra. Ele agarra. Ele defende. Ele não deixa passar nada. Sensacional. Uma defesa. Queima a roupa, moleque. Uma super defesa. Essa só no replay. Olha só a cabeçada. Mano, sensacional. Essa defesa bola muito. A queima a roupa me lembrou demais. Aquela defesa do século que nos deu a luva de ouro. A defesa de ouro no chute do Figueiredo do Vasco. Dessa vez não foi um chute. Foi uma testada. E de certa forma foi até mais difícil, né? A gente teve que esticar o braço. Que defesa linda. Cara, importante demais. Mas 2x1 ali ia ser muito complicado. Eles jogavam por 1x0 simples. Mas tem mais bola na área. E o Curicó decidiu jogar depois de estar tomando 2 na tampa. E vem, mano. Olha o Profesto. Já perdeu. O Juizão marca a falta. Vai ter chuveirinho ali no final do jogo. E o clima pesa, hein? O clima pesa. Jogadores já se encarando. O cara ali do Curicó não curtiu essa falta do Lima. Mas vamos ver o que aconteceu. Ah, mano. Ele deu uma pisadinha no pé pra dar aquela provocada. O cara ali não tem sangue de barata, né? Vem bola do Curicó. 43 minutos. Fechadinho demais. Ele perde o Garra. Dá uma dura tremenda pro time. Olha como o cara conseguiu cabecear ali nas costas do nosso camisa 4. Time do céu. Não pode dar um mole desse, não. Vamos lá, Garrão. Já esticou essa aí pro nosso latero. Samuel Xavier. Luminense já tá lá na frente. Pode ter mais um ataque. O Juizão deu 5 de acréscimos. Vamos ver. Olha o terceiro. Vai pintar. Não pintou, não. E fim de papo, rapaziada. 2x0 graças a uma defesa monstruosa de Gabriel Garra. Não poderia ser diferente. Eleitos aí o craque da partida. E olha só os outros times. Palmeiras no Allianz Parque. Tomou 3 no Caneco. 3x0 pro Allianza Lima. Caraca, velho. Furacão a mesma coisa. Na Arena da Baixada, 3x0 pro Huracan. O que aconteceu com os times brasileiros, meu Deus. Corinthians também tropeça na Neoquímica. 0x0 contra o Olímpia. O Inter no Beira Rio. 2x0 pro Ginásia. Nossa, o Fortaleza honrou, né, cara? No La Bombonera, arrancou o empate em 1x1 contra o Boca. Vamos lá, rapaziada. Jogão contra o Mirassol. Vem que vem debaixo de chuva no Maracanã. Vai pra cima deles. Garra. E tem bola aí pro Fluminense. Olha só o chute. Pega o goleirão do Mirassol. E não é o Muralha. Mais uma jogada iniciada ali no meio campo. Tem bola lançada. É pro Alain batendo pra longe. Me parece que ele foi contratado, né, cara? Esse maluco não jogava ou ele tava lesionado. Aí tem bola. Vamos lá, André. Tá abelando ela. O Flusão tem espaço pra bater pro gol. Michel Araújo. No segundo tempo, depois de martelar, martelar e martelar. Nossa, a bola vai pra rede. E vai acabar o jogo, hein? Fim de papo. Não teve chute pro Garra. E a gente consegue uma vitória não jogando tão bem, né? Desperdiçando muitas chances. Mas o que vale são os três pontos. E essa vitória a gente segue na nona posição. Já estamos aqui quatro rodadas. A gente nem sobe nem desce. Mas estamos no bolo. Só bora, rapaziada, hein? Tem bola rolando pra cima do Grêmio na Arena do Grêmio. Tem bola ali. Primeiro. Ah, mano. Passou de dois zagueiros. Sobrou pro Luizito. É, mano. Luizito. A gente já jogou com ele lá nos tempos de Grêmio. Ele perdia muito gol. Mas aí só foi jogar contra a gente. O maluco acerta na primeira. A gente fechou a trava ali. Mas ele deslocou. E já vem na sequência. O Grêmio tá martelando. Tá indo com tudo. O Diniz precisa mudar aí o nosso sistema de jogo. Só tá tomando pressão. Suárez chegou. Dessa vez a gente fechou todas as possibilidades de gol. Bora lá, tricolor. Carioca. Bola tocada ali. Dá pra chutar. Demorou. Voltou no ganso dele pro John Kennedy. John Kennedy. Empatamos o jogo. Estamos na disputa. Isso é só o primeiro tempo. Tem bola, tem chegada. Tem defesa sensacional. Não dá pra ver direito. Mas agora dá. No replay dá. Vamos acompanhar a jogada. Daqui. Nossa. Nossa. Sim, você me mata, garra. Que defesaça, garoto. Vamos lá, hein. Depois de quase tomar o segundo gol. A gente tem um contra-ataque. Bola lançada. Tá na boa. Tá na moral. Vai, John. John, John. Cruzamento pro Lima. Lima, Lima, Lima. É dupluzão. Vira, vira, vira. Vamos pra cima do Grêmio. Na arena dos caras. É lei do ex do Garra? Não. Mas vencendo. É como se fosse o goleirão que já foi ali. O paredão do Grêmio. Mas ainda tem muita emoção. Saca só na bola. Cruzada. Tentou, perdeu, voltou. Gustavinho. Manda pro meio. Segura, segura, segura. Bola totalmente sem direção. Vamos matar. Vamos matar esse jogo. É só caprichar, cara. Samuel Xavier abriu. Jogada pro Lima. Cruzamento. Oh, John Kennedy. Furou a cabeçada. Três minutos de acréscimo. Olha só o Flusão segurando essa bola no ataque. Mas aí deu pro time do Grêmio. Vai, Juizão. Termina a parada toda. Fim de papo, pai. Fim de jogo. Vencemos mais uma. O time tá invicto há um bom tempo aí na Série A. E agora sim, né? Vamos sair dessa nona posição. Aquela defesaça do Garra decidiu ir muito, né? Tava um a um. A gente fez um milagre. E o time foi lá e virou a partida. Olha só agora. Pegamos o elevador. Subimos pra sexta posição. Empatados com o Galo. Com 22 pontos ali que é o quarto. Mas tem 10 de saldo. A gente tá com 4. E, véi, estamos só dois pontinhos da segunda posição. Cruzeiro que tá disparado, né? A Raposa tem 34 pontos. Mas vai que eles comecem a perder. Vamos tentar chegar aos 80 de overall pra próxima convocação pra Celesta. Porque sim, véi. A gente tem potencial pra ser titular na próxima. Tamo juntasso. E até mais. Só lembrando antes de fechar esse vídeo. Temos o Peixão. E na sequência vai abrir a janela de transferências. Será que teremos oferta pelo Garrão da Massa? E tem amistosos contra Portugal e Croácia. Pode ser que dessa vez a gente estreia finalmente. Tamo junto sim. E agora até a próxima. Curtam os dois vídeos da tela. Continuem ligadaços no Geração Gamer.